O irmão do povo judeu que ele rejeitou a sua palavra, na cruz ele verteu o seu sangue, cheiro que foi pela managas, e nasceu a igreja de Cristo chamada Gentios. Nós fomos alcançados por ele. Aleluia! Ele andou com os discípulos, ensinou a multidão, seu irmão da montanha, várias parábolas, anunciou aqui na terra como devemos andar e como devemos proceder. Chegou pela managas e falou, Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. No monte das Oliveiras, e ela estava ali com seus discípulos, de repente ele foi elevado ao céu, e uma nuvem o encobriu. Os discípulos ficaram olhando para cima. Apareceu dois varões de branco e falou assim, Por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus, assim como o viste subir, assim vós o vereis descer. Mas quando ele estava aqui na terra, ele anunciou uma nova pátria, uma nova cidade, um lugar onde habita a justiça, nós fez uma promessa e foi para o Pai, e dela intercede por nós. E nós estamos aqui. Ele não nos prometeu vida fácil. Ele falou, o mundo tem as aflições, mas tente bom, não, não. Eu venci o mundo, e vós também vencerão. Aqui na terra, enquanto estiverem aqui, passareis por algo desagradáveis. Mas tente bom, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, para todos sempre amém. E vós darei a vitória, a luta vem, a luta aparece, para vos tentar tirar da presença do Senhor. Xerificou em Pela Paias. A ira... Porque a ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro dura uma noite. A noite representa a nossa vida, enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto o Senhor não volta. E até que Ele não volta, representa a noite. Mas a luz brilhará em nossos corações. E então Ele nos levará para si mesmo. Ali haverá luz. Enquanto estamos aqui, sentimos em dia, sentimos tristeza. Porque Ele não está. Ele que andava com os discípulos. Ele curava. Aleluia. Ele anunciava palavras de vida eterna. Mas Ele foi para o Pai. Xerificou em Pela Palaias. Xerificou em Pela Emi Côvias. Limpi, canta, chalhava, canta. João capítulo 16, versículo 20. Na verdade, na verdade, vós digo. Que vós chorareis e vós lamentareis. E o mundo se alegrará. E vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque viverá novamente. Mas enquanto estamos aqui, Ele nos deu uma missão. Aleluia. Estar na sua presença. Se encher do Espírito Santo. Do Consolador. E fazer a sua obra aqui na Terra. Porque somos trabalhadores na seara do Senhor. E Ele deu talentos para cada um. Dois celestiais. Aleluia. Quando nós nascemos, foi um presenteato com talentos. Ele nos presenteou. É uma dádiva que Ele deu para nós. É como que se um Senhor vendesse as suas propriedades. E repartisse para os seus servos. A cada um. E falasse assim. Eu irei para outro lugar. E a certo tempo, voltarei para prestar conta. A ti eu vou te dar cinco talentos. Para outro, vou dar três. E para outro, vou dar um. Vocês vão trabalhar. Vão grandes viar com o que eu vou apunhar nas mãos de vocês. E a certo tempo, eu voltarei e vou requerer de cada um que tenha o posto em suas mãos. Cheiro de couve a Lamanaias. Cheiro de canto da Lamanaias. Quando o Senhor voltou, Ele chegou para aquele que Ele entregou cinco talentos. E aquele que recebeu cinco talentos se apresenta a Ele. E diz assim. Senhor, eu trabalhei. E me esforcei. E grandejei. E a questão cinco do mileste. Mais cinco que eu grandejei. O Senhor falou assim. Bom, letreão de sérgio. Trabalhaste, não se cansaste. Sobre o pouco, sobre o rosto fiel. Sobre o muito, eu te colocarei. Eu, para o gozo do teu Senhor. Apareceu e se apresentou aquele que recebeu a três. E da mesma forma. Senhor, eu trabalhei. Me esforcei. E grandejei outros três. Aqui estão os seis talentos de Deus. Bom e fiel, Sérgio. Sobre o pouco, o rosto fiel. Sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Apareceu também aquele que recebeu a um. E falou assim. Senhor, eu sabia que tu és o homem que a junta onde não espalhaste. E colhe isso aonde não semeaste. E atemorizado, eu enterei o teu talento. Toma aqui o que é teu. Aquele sérgio, ele ficou mirado. Como aquele sérgio. O Senhor ficou mirado e o Sérgio falou assim. Mal e negligente sérgio. Sabia que eu ajunto onde não espalho e colho onde não semeio. Devia ao menos ter pegado o que é meu e o entregado aos banqueiros. Que quando eu queria, receberia com juros o que é meu. Atai, mão de pé, quando sai do fogo eterno. Lá verá pranto e randio de dente. Pegai o talento dele e me dai aquele que tem dez. Porque aquele que tem mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem, ele será tirado. Nós estamos aqui para uma missão. Jesus da cruz do Calvário, ele contemplava este circo de oração. Ele falou assim, pensou, ele estava vendo. Eu vou morrer aqui na cruz. Mas vai ter fruto desta cruz, ele levantará a minha igreja, o circo de oração, lá no Lucas do Rio Verde. Ele contemplava as irmãs aqui. Ele via os frutos da cruz do Calvário. Ele via as irmãs aqui, que estavam buscando a sua presença, que incessantemente oravam, faziam visita e proclamavam. Aleluia! O Evangelho anunciava. Aleluia! Estavam nos pés do Senhor. Ele contemplava a igreja, o pastor. Ele viria. E nós também devemos dar frutos para ele. Frutos que permanecem para a vida eterna. Frutos que não se acabem. Mas enquanto estamos no mundo, importa passarmos por algumas coisas, algumas aflições deste mundo, quando ele quer nos provar. Porque quando ele nos prova, é porque ele nos ama. Porque ele diz no livro de Hebreus 12, se alguém está sem conexão, então é bastardo. E não é filho, porque o Pai corrigem e açoita a todos quantos recebe por filho. Deus quer preparar o vaso. Aleluia! Que o vaso seja pronto para o uso. Que o vaso esteja transbordando, cheio de azeite. Que o vaso transborde na presença dele e esteja pronto para toda boa obra, para ser usado. Por isso que o Senhor permite muitas coisas em nossas vidas. Está certo que também ele fala. Pedi e recebereis. Até agora ele ainda pediste. Pedi e recebereis para que a minha glória seja completa. Então quando tu tem uma dificuldade, tu entra no santuário e ele responde. Ele entra na solução com a providência. Mas também no livro de João ele fala assim, eu responderei, se o vosso coração estiveres em mim. E as minhas palavras estiveres em vós. Se o vosso coração não vos acusa diante de Deus, pedireis o que quiserem e vós será feito. Portanto, se o nosso coração nos acusa diante de Deus, maior é Deus que conhece todas as coisas. E o nosso coração. Mas então, tudo que é da vontade dele, na oração, nós apresentarmos a ele, ele responde. Quando nós aceitamos a Cristo, nós transformamos nova vida, como diz no livro de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se vem de novo. Nós começamos a andar com Cristo. E ele fala, não estranheis a tenta prova que veio sobre vós, como coisa estranha vós estivesse acontecendo. Mas, ficai feliz por ser desparticipantes das aflições de Cristo. Aleluia. Então, aqui, eu dou o livro de João 16. Aqui, ó. Na verdade, na verdade, vós digo que vós chorareis e vós lamentareis. E o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Hoje, estamos aqui, importa estarmos tristes com muita situação. Mas, novamente, ouviremos. E a nossa alegria, ninguém volatirará. Porque o crente, ele vai caminhando, igual diz no livro de Provérbios, versículo 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Quanto foi o dia perfeito, é porque a plenitude dos gentios se completou. Então, nós ouviremos no céu o toque da trombeta, a vida do Senhor. Ele fala, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as vossas obras. Então, irmãs, o horário já deu. Eu vou falar, sejam firmes, constantes, na obra do Senhor. Porque o seu trabalho não é fã. Aleluia. Deus de maravilha. Eu convido as irmãs a pôrem de pé.